Olá pessoal, nós estamos aqui diretamente do Eliseu Martins Supermercado com o Arlan, nosso gerente aqui da João Silva Filho, para explicar um pouquinho do que é o troco beneficente. Quando você chegar em qualquer um das redes dos supermercados Eliseu Martins, você vai ser abordado pelos caixas falando a respeito do troco solidário. Troco solidário, ele é revertido para a instituição Monte Moriá, aonde nós acolhemos pessoas que tem problema com dependência química. Hoje no Monte Moriá nós temos 60 acolhidos, que por 9 meses ficam com a gente dentro da comunidade. E essa parceria é uma parceria de sucesso, não é verdade Arlan? Isso mesmo, você pode chegar em todas as nossas lojas do grupo Eliseu Martins, através desse QR Code aqui, você pode acessar e ver a respeito do nosso projeto, nossa parceria na verdade com o Monte Moriá. É isso aí, todos os caixas do Eliseu Martins tem o nosso QR Code, você pode estar acessando, você vai para o site, lá vai ter o que é o trabalho, como que é realizado, a importância das pessoas que já foram recuperadas para a sociedade, estão inseridas na sociedade novamente. Que Deus abençoe a todos os clientes, que Deus abençoe cada dia mais essa parceria. Muito obrigada Arlan por estar junto nesse projeto que restaura vidas. Eliseu Martins, supermercado Monte Moriá, uma parceria de restauração em nome de Jesus.